Qual vai cê? Fala logo quem é quem Do CD cê tem? Eu não vivo sem Qual vai? Só os amigos, geral que é também Qual vai? Sem vacilo, nós e mais ninguém Qual vai cê? Fala logo quem é quem Do CD cê tem? Eu não vivo sem Qual vai? Só os amigos, geral que é também Qual vai? Sem vacilo, nós e mais ninguém Meu bonde passou, as vadia observou Sabe de cara quem sou, quem? Thug poeta porno Já decorou todas minhas letras Sabe de todas as tritais Um bando portando maletas Não são berê, tais Mas tu quer poder, cê sabe ler Devia saber, vou conhecer Quem foi que falou que piranha no bonde tem algum proceder Deixa morrer, que as mina de fé agradecem Bota a vagaba toda pra correr Nem se parece, elas se merecem Fazendo merda e mais tarde esquecem Manda real Tem hipocrisia Lá no final, cheiro de maresia Eu já sabia Quem tá por mim Quem fala que tá pela gente no dia Eu só queria Vários amigos E um rolezinho pra fazer tudo isso Foda-se se é conhecido Então disciplina na porra do bonde bandido Qual vai? Cê? Fala logo quem é quem Do CD cê tem? Eu não vivo sem Qual vai? Só os amigos, geral que é também Qual vai? Sem vacilo, nós e mais ninguém Qual vai? Cê? Fala logo quem é quem Do CD cê tem? Eu não vivo sem Qual vai? Só os amigos, geral que é também Qual vai? Sem vacilo, nós e mais ninguém Fazendo a minha ronda ninguém passa e me tromba Se ficar de putaria vou acabar com a tua onda São varas gostosas na noite querendo alguém Elas querem sacanagem, elas querem meu areia Eu não vim pra te agradar, vim mesmo pra impressionar Três dígitos na área, faço a balança quebrar Pode par, tô monstrão e as mina dão condição Então vai fazendo a vila que o monstro abriu a sessão Não vão me pegar, mas cês querem que eu sei Vão ter que lutar pra chegar onde cheguei Tô com as mina top, aumentando meu hip-hop Multilock, várias por segundo, rajadão de Glock Vai! Uma por uma peneirando as melhores Todas definidas, não quero essas pernas moles Não tem desenrole, assim eu fico tonto Tô pronto, escolhi a ponte, então vem com o monstro Qual vai cê? Fala logo quem é quem Pro-C-B, cê tem? Eu não vivo sem Qual vai? Só os amigo, geral quer também Qual vai? Sem vacilo, nós e mais ninguém Qual vai? Cê? Fala logo quem é quem Pro-C-B, cê tem? Eu não vivo sem Qual vai? Só os amigo, geral quer também Qual vai? Sem vacilo, nós e mais ninguém Tabi! Ho, ho! Ho, ho! Tchau, tchau. Tchau, tchau.